Boa tarde, bem-vindos à terceira parte do Grande Tarde. É em pleno dia europeu dos vizinhos que recebemos a vizinha preferida dos portugueses. A Fátima, que é uma vizinha muito barulhenta. A Fátima Cardoso para mais um mundo de Fatinha. Olá, Fátima. Eu estava sem a saudade. Eu estava mal. Oh, Fatinha. Ai, Johnny. Olá, público maravilhoso, meu coração. Ai, meu Deus, eu já estava sem saudades e eu hoje vim aqui só para dizer uma coisa. Quanto mais vizinha, mais se lhe arrima. É o que eu tenho a dizer. Isso é mais com o prima, mas o seu caso também se adequa. Diga-me, Fatinha, qual é a sua relação com os seus vizinhos? A minha relação com os seus vizinhos? Claro, vizinho, ok. Pronto, eu digo, está bem, você perguntou, eu vou responder. É que é isso que dizer, eu moro no último andar, está a ver? Por isso eu só tenho vizinhos da parte de baixo. Ah. Ora, pois, muito bem. Portanto, isto é uma relação um coto de cima para baixo. Pronto, está bem. Mas a Fatinha gosta dos seus vizinhos, de cima para baixo? Olha, nem por isso, Johnny, nem por isso que eu vou lhe dizer uma coisa. Há um que gosta especialmente de mim, que é aquele homem é um obcecado, não vê mais nada à frente dele, a não ser a Fatinha. Vocês, para terem ideia, aquele gajo arranjou maneira de ser administrador do prédio só para se reunir comigo. Vocês já viram bem, mas ele lixou-se. Lixou-se bem lixadinho, porque o meu Carlos é que vai às reuniões, não sou eu, amor. Toma, e essas reuniões são pacíficas, dão-se todos bem? Ah, xa. Não sei. Aquilo é sempre uma guerra. E olha, vou lhe dizer uma coisa, eu como nunca pango lá os meus pés em Cinderela, aquilo é o de ressabiado, tal administrador, nega todas as ideias que o pessoal lhe dá. Serra. Por isso, eu só tenho a dizer uma coisa, vocês nem queiram saber que este homem já fez com que tivéssemos um mês inteiro sem recolha de lixo. Bem, Fatinha, eu faço ideia ao cheiro. Ui, já não me falo nisso. Não me falo nisso que até me dá vontade de rumitar. Olha, aquilo é um cheiro a subaqueira, mas uma subaqueira, tão subaqueira, é isso, é o cheiro a álcool, que aquilo é um badum daquela boca, que vê-se mesmo que ela anda sempre bem para as caras, olha, é um noixo. Ó, Fatinha, mas eu estava a falar do cheiro do lixo, do mês sem ser recolhido, que fácil ideia. Ah, homem, também já podia ter a dito. Eu disse, a Fatinha é que está com os laços no ar. E não é só isso que eu tenho no ar, ó, João, mas depois a gente fala. Está bem. Vamos à parte. Olha bem, o que é que eu estava a dizer? Você estava a falar do lixo. Estava a dizer que você já podia ter dito, que aquilo foi um pesadelo, mas eu também resolvi logo. Ah, isso mesmo. Eu chamei logo aquela coisa, a Joana Vasconcelos, aquela grande artista, foi-me lá arratar o lixo todo, fez logo três coisas, três cenas daquelas, assim, obras de arte espetaculares em Beneza, resolveu-se logo o assunto. Muito bem, mas com os outros seus vizinhos, Fatinha, mantém uma relação de proximidade? Costumam bater-lhe à porta a pedir-lhe salsa, por exemplo? Ai, salsa não, homem. Não. Não, por acaso, aquele tal administrador, por acaso, já me bateu à porta a pedir-me um tango, levava a rosa na boca e tudo. A sério, estou a falar a sério. E como é que a Fatinha reagiu? Mal. Ah, foi. Mandei-lhe uma chapadona naquela boca, que ele ainda hoje anda a digerir a p... da rosa. Ah, muito bem, mas só tem problemas com o tal administrador? Só tem problemas com esse, espero. Ah, eu também tenho um pro-kikafuá com a minha vizinha de baixo. Porque aquilo ela deve gostar de levar pouco. E então o que se passa é que todas as noites lá reboliço naquele quarto. E é assim, eu não gosto nada porque ela passa a vida a chamar o nome de Carlos, porque o marido dela também se chama Carlos. Então eu só ouço, ai Carlos, dá-me Carlos, dá-me mais forte Carlos. Eu já estou a parte de ouvir isto, eu vou lá. Está-se a boca. Até fico verde, dá-me ovo os nervos. Quer dizer, se o marido da sua vizinha se chamasse Jorge, não havia problema nenhum. Of course not. Oh, Gonçalo, também não havia problema nenhum. Of course not. Eu até já lhe... Olha, eu sou tão boa pessoa, que eu até já perdi o meu tempo sioso da minha beleza. avisa-lhe a ela, oh, ve lá, chama o teu nome. Chama Carlão, chama Caló, chama Cajó, chama o que tu quiser, agora não me chamas Carlos. Que nervos. Então Caló... Ah, já já é mula, pá. Não é nada assim. Oh, Fatinha, Caló era um bom nome. Caló. Olha. Caló. Foi exatamente isso que ela me disse logo a primeira vez que eu fui falar com ela. Ela disse uma liga assim, Caló, eu chamo o meu Carlos o que eu quiser. É que ela tem um quanto de pronúncia. Ah, muito bem. Então porquê que a Fatinha não chama a polícia? Ah, mas você acha que eu não chamei-a? Sabe quem é que me apareceu lá? O cavalão do Marivela que trabalha na PSP à noite e andava a fazer ronda. Também deve ter levado de pouco para ela esta noite. Bem, a Fatinha mesmo assim apresentou o queixo ao senhor polícia. Oh, 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 oh. Oh, Jon. Ah, pensei que me ia chamar Caló. Oh, Jon, vai, on. Você acha mesmo que eu ia fazer queixar uma autoridade? Da autoridade? Pelo amor ao santo, o que eu disse é que ouvi lá uns gritos no elevador. Era assim uma cena, assim um coiso. E o seu vizinho policial acreditou nisso? Acha? Então a gente não tem elevador? Ah, pois, claro. Só que eu disse que foi um sonho que depois dica que é o pesadelo acabou. Foi assim por antes. Mas a Fatinha devia ter protestado mesmo assim. Ah, homem, mas eu protestei. Também tem que andar a dizer tudo. Protrastei? Sim, eu protestei de protestar. Só que é assim. Eu fiz as minhas. Vocês não pensem que ela ficou toda a coisa. Porque eu, eu peguei e logo fechei a porta e eu disse Ai é? Ai é, cabalão? Então tu já vais ver. Comecei a arrastar os móveis, a fazer barulho, andei a fazer mudanças de salto alto e sempre a dizer Carlos! 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 Até cozinha ou mudeia, amores! Tudo bem. E o seu Carlos? Também gritou. Coitado. Tirei-lhe a mozinha de cabeceira do sítio dele e ele quando se pôs a pé não sabia que estava no outro sítio e deu com o pé no coiso e andou agarrado ao pé a gritar também. Pronto. Vejo que hoje o dia europeu dos vizinhos não lhe traz grande alegria. Pode ser que o dia passe depressa. Não é verdade, Fatinha? Ah, João, olha. Isso também não. Também não. Por favor, isso também não, porque é assim. Eu só de pensar que o dia pode passar rápido e chega a noite e vou ter que ouvir aqueles gritos e aquelas coisas e eu ouvi chamar por ele outra vez dá-me uma coisa. E como me dá uma coisa eu prefiro não pensar nisso e olha, quero ir mais a trocar de vizinhos já andei a ver casas e cenas e coisas e a primeira pergunta que eu faço logo é como é que se chamam os meus vizinhos? Logo, é para não haver cá coisas. Para não haver confusões. Muito bem, Fatinha. Então, olha, boa sorte, Fatinha. E até amanhã. Oh, já acabou. Já acabou. Então, espera aí, espera aí, espera aí. Com licença. Vocês já não sabem que tem que ser um plano aberto? Tudo em mim é aberto? Ora lá. Tão bom. Até amanhã, amor, com a minha vida, vizinhos todos de Portugal, menos o administrador do meu prédio, POP... 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 Deixe-me ler. P-S-P... Ah, P-S-P de baixo. É aquele cabalão. Um colar de beijos. O que tem que ser? Adiós, Fatinha. A gente vai ser o pessoal. Te vai ser emocionante. É aquele cabalão. 버 que seなassefully...